Vou ligar a desidratadora e programá-la para 8 horas a 65 graus. 8 horas depois, os petiscos estão prontos, bem sequinhos, eu gosto de guardá-los nesse pacotinho, pois ele sela bem, se você tiver seladora, coloca num plástico e sela. Esse é o resultado final do petisco para cães. Fica bem crocante e uma durabilidade de até 6 meses. E crudívoro, pet de grão de mil que vai ao fã, kale chips, mas não tem frango, na verdade é cor. A gente vai tirar e ir a fazer uma batata frita, só que com vegetais saudáveis, ou seja, vou ligar em 2 horas só. A gente vai tirar e ir até 5 horas.